Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei alguns livros que eu tenho aqui no meu escritório. Vamos lá, quero começar por esse aqui, A Conquista da Matemática. É uma coleção clássica, eu tenho certeza que milhões de estudantes, talvez, milhões não, talvez milhares, talvez milhões, não sei, muitos, muitos estudantes usaram essa coleção no seu ensino fundamental. Gosto muito dela, eu utilizei no meu ensino fundamental e até hoje eu tiro questões daqui, eu trabalho com questões daqui, A Conquista da Matemática. Esse livro aqui é do 9º ano, já teve várias edições, então gosto muito dessa coleção. Nesse aqui, Matemática, Pensar e Descobrir, eu pensava que era, esse livro era da mesma coleção, A Conquista da Matemática, mas não é não, Giovanni, Giovanni Júnior, Matemática, Pensar e Descobrir. Esse aqui eu utilizei na minha sétima série, ainda está aqui, cara. Olha aí, da composição aqui, tem fatores primos, ainda está por aqui. Matemática, Pensar e Descobrir, usei esse aqui no ensino fundamental. Caminhando para a parte de Olimpíadas de Matemática, essas revistas são muito importantes, revistas Eureka, da Olimpíada Brasileira de Matemática, eu tenho algumas aqui, são muito importantes para que a pessoa se prepare para as Olimpíadas de Matemática, essas revistas. Esse livro aqui eu conheci na faculdade, How to Solve a New Aspect of Mathematical Method. Olha, Como Resolver. É um livro sobre como você resolver problemas. É um livro muito bom, fez uma grande diferença na minha vida como estudante de matemática, esse livro aqui. Eu nem cheguei a ler todo, não, mas eu li uma boa parte, peguei a essência e é um livro muito importante para mim. Eu ainda devo ler tudo. Ele é em inglês, mas tem também ele por aí, traduzido em português. Esse aqui, ó, que interessante. Apesar de ser uma cópia, né, só tive acesso a cópia. Olimpíadas de Arenses de Matemática. Emmanuel Carneiro, Francisco Antônio, Paiber e Olof Campos. Eu consegui essa cópia em 2009. Você tem alguns problemas da Olimpíada Cearense e resolvidos. Esse aqui eu também só tenho uma cópia, mas muito bom. International Mathematical Olympiades de 1959 até 1977. Também tem os problemas e as soluções. Esse aqui é todo em inglês. Tirei muita coisa daqui quando eu dava aula de Olimpíadas, no EFCE. Esse aqui eu consegui, ó, Fundamentos de Matemática Olimpíada Vol. 10. Eu consegui comprar também o complemento aqui para o professor. Essa coleção, eu adoro. Muito importante para a minha formação. Esse livro aqui, ó, eu consegui em 2007. Ele tá assim, mas não é cópia não. Ele é original. Eu apenas coloquei isso aqui para ficar mais fácil de manusear, na minha opinião, né? Isso que eu fiz quase todo. Muito bom. Consegui esse aqui em 2007. Em 2008, eu tinha lido ele inteiro. Anotei aqui. Muito bom. E eu tenho até esse complementozinho para o professor. Eu comprei num sebo aqui em Fortaleza. Eu tenho o volume 9. Vou tirar esse coisa daqui. Tem o volume 9, volume 7, volume 5, volume 4. Olha esse volume 3 aqui, antigão, que eu tenho. Mesmo assim, a essência é a mesma e é útil. Eu tenho aqui, ó, duas cópias aqui do volume 2. Essa aqui é mais antiguinha um pouco, mas é a mesma coisa praticamente, né? Mesma coisa, a essência é a mesma. Esse aqui eu posso vender. Se você quiser vir buscar em Messejana, eu vendo para você baratinho. É só conversar comigo. Messejana e Fortaleza, né? Esse aqui, esse volume 4 eu tenho duas cópias. Essa mais velhinha, se você quiser vir buscar em Messejana. Ou não, acho que eu vendo até a mais nova. Essa mais nova aqui, ó, se você quiser vir buscar em Messejana, eu vendo para você também baratinho, eu tenho duas. Essa coleção de fundamentos de matemática elementar, que eu utilizei no ensino médio, até hoje eu ainda uso, né? Eu tenho duas cópias do volume 2, como eu disse. Bom, aí aqui, nível superior. Esse livro aqui é muito bom, Geometria Analítica, desse Fabiano José e Silvio Mar, Fábio. Adoro esse livro. Já vi a Unifor tirar algumas questões daqui, desse livro, para colocar no vestibular dela. Esse aqui é um livro muito importante, Teoria dos Números, José Plini, de Oliveira Santos. Já usei bastante. Nunca eu terminei esse livro, não. Sempre eu precisei mais apenas do começo. Eu acabei, quando eu cheguei mais para frente em Teoria dos Números, acabei me baseando mais nas aulas, para poder seguir o curso. Mas é um livro muito bom esse aqui. Começo fundamental para quem quer se preparar para a Olimpíadas. Muito importante. Introdução à Álgebra, Audílson Gonçalves. Usei para fazer a minha monografia. Esse aqui é de Álgebra Linear. Não li todo, não. Mas li uma boa parte. Esse Introdução à Álgebra Linear aqui, coleção do Profimaticos, aí no curso. Esse aqui é um clássico. Curso de Análise, volume 1. Elon Lages Lima. Muito importante para quem quer seguir matemática em nível superior aqui no Brasil. Talvez esse livro seja até traduzido para o inglês. Provavelmente não. O Guido Orise também é muito bom, mas eu utilizei o famoso Leitold. Esse aqui meu pai comprou para mim no começo do curso de matemática. O bichinho está velho. Mais ou menos, né? Não dá para usar. Usei de novo durante o mestrado, para revisar algumas coisinhas, alguns teoremas. Eu tenho volume 1 e volume 2. Eu acho que eu mostrei o principal que eu queria mostrar para o ensino fundamental. A conquista da matemática, que eu gosto. Esse matemática, compreensão e prática do Enio Silveiro também gosto. Tenho utilizado com os meus alunos, tá? As revistinhas aqui, Eureka, né? E também da Open Map. Não. Esse aqui é do curso da Open Map, para que eu participei. As revistinhas da Open Map, da Eureka. Também tem a revista do professor de matemática. São boas para quem se prepara para olimpíadas. Coleção Fundamentos de Matemática Elemental. Tem vários volumes aqui. Eu não tenho todos. Mas é muito boa. Geometria Analítica. Esse livro aqui eu gosto muito, cara. Muito bom. Teoria dos Números, do Plínio. Álgebra Linear, do Hamilton. Curso de Análise, do Elon. E cálculo. Temos o Guidorize. Mas eu utilizei mais o Leitoldier. As pessoas que são mesmo da matemática preferem o Guidorize. Eu considero que eu sou da matemática e da educação. O professor, para mim, é uma profissão tanto de humanas quanto de exatas. Ou tanto de exatas quanto de humanas. Porque a gente trabalha com o ensino, né? Esse aqui é muito importante. Quero ler todo ainda, tá? É também muito importante a gente lembrar que esses livros aqui são de estudo, ó. Meus livros de literatura mesmo, assim, de... Pra você ler, assim, por lazer e entretenimento. Eu carrego agora no Kindle. Tô lendo Gabriela Cravo e Canela no Kindle. Tô gostando bastante. Tá sendo a minha primeira experiência com o Kindle. Esse tipo de livro aqui eu não gosto de botar no celular nem no Kindle. Porque são livros de estudo. Eles requerem, assim, não é uma coisa que você lê e depois não vai ler mais. Isso aqui você passa a vida toda estudando, tá? Ainda não absorve tudo. Tá? Você passa a vida toda estudando. Isso aqui é uma coisa que você tem que cultivar. Você tem que estar sempre visitando, sempre olhando o livro, senão você esquece. É diferente de um livro de literatura que você vai pegar, você vai ler e, provavelmente, se você não for muito fã daquela obra, você vai deixar. Então, eu quero guardar aqui na minha casa apenas esses livros de estudo. Livros de literatura que a gente lê e depois deixa no canto. Eu quero usar só o Kindle pra isso. Eu leio ali, terminou, pronto. Agora esses não. Esses aqui eu vou precisar pelo resto da minha vida porque eu trabalho com isso, né? Você também deve ter os seus. Eu tenho aqui também, ó, tópicos de Física. Tá? Um livro muito bom de Física, né, cara? Muito popular. Tenho coragem de vender? Não. Acredito que eu ainda vou parar pra ficar estudando isso aqui, apesar de eu não trabalhar com Física. E eu também tenho um volume aqui, um, de Química, do Felt, do Ensino Médio, da Moderna. Esse aqui é muito lindo, cara. Muito lindo, livro muito lindo. Eu tenho vontade de estudar Física e Química, embora eu não trabalhe com isso. Olha isso, a revistinha que eu encontrei por aí. Matemática para todos. Aprenda matemática de um jeito fácil e descomplicado. Eu trabalho aqui com alguns temas básicos aqui. Vou ver se no Carnaval agora eu dou uma olhada nisso aqui porque... Eu acredito que as necessidades maiores das pessoas... A necessidade maior das pessoas é pra matemática básica. Inclusive no meu canal, os vídeos que fazem mais sucesso são os vídeos de matemática básica. Então, vou dar uma olhadinha nisso aqui depois. Comprei essa revistinha faz um tempão, pensando assim em utilizá-la pros vídeos. Sudoku. Joguinho muito importante. Às vezes eu trabalho com os meus alunos, sala de aula. Gosto muito desse jogo. Desenvolvo muito raciocínio lógico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Deixem aí nos comentários a sua opinião sobre esses livros e sobre outros livros que vocês gostam. Ok? Deixem também a sugestão aí de livros de literatura, não só matemática. Livros que vocês gostaram de ler pra se entreter também, né? Como entretenimento. E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!